Hoje eu acompanho, já há anos que eu tenho acompanhado os processos de amnistia, quer dizer, eu acabo, nós temos algumas pessoas lá em Brasília que cuidam do processo e aqui eu acabo ajudando, passando as informações como estão os processos de amnistia dos trabalhadores. E olha, para quem viveu essa década de 80 com centenas, milhares de trabalhadores demitidos passando dificuldade, cada trabalhador consegue amnistia, é uma vitória que a gente sente uma reparação pelo sofrimento que passou naquele período. E quem como eu estava no apoio a essas greves, muitas vezes com o vereador, você sente uma recompensa por isso daí. É tão bom você ver um trabalhador que foi demitido, teve que virar vendedor de roupa pela rua, aposentou com um salário muito baixo, porque teve que depois trabalhar em empresas muito pequenas. Quando esse trabalhador agora recebe essa amnistia reconhecida pelo Estado e é indenizado pelo Estado, tem uma reparação pela perseguição que ele sofreu, é um contentamento muito grande. Então eu acompanho cada caso de amnistia que a gente tem durante o ano, durante cada ano a gente consegue ganhar processo de amnistia para algumas dezenas trabalhadores, isso daí vai deixando a gente contente com esse processo. Então para mim o meu processo também é parte disso, das pessoas que tiveram problemas. Eu, vamos dizer assim, a minha carreira de engenheiro durou pouco, por causa dessa questão do movimento e a perseguição depois, quando a gente lê os relatórios do DOPS, do SMI, é que a gente vê o quanto era, o quanto que tinha todo um aparato de funcionários do Estado para ficar vigiando as pessoas, para ficar perseguindo as pessoas, para ficar denunciando as pessoas. Então é algo muito importante que a gente tem. Agora, hoje tem uma falha só no processo de amnistia, até o momento quem está pagando a dívida é o governo. Mas e as empresas que participaram desse processo de repressão, que se utilizaram do aparato de repressão, até o momento estão amnistia. Na verdade, elas estão amnistiadas. Nós queremos que essas empresas assumam também o que elas fizeram naquele período. Então é uma luta que tem ainda dentro da amnistia, que nós queremos que as empresas que contribuíram com a ditadura militar, agora também sejam acionadas. Quer dizer, as grandes empresas aqui utilizavam o aparato, chamavam a Polícia Federal, denunciavam trabalhadores, utilizavam o esquema de repressão, muitas vezes até contratando coronéis do Exército, oficiais do Exército, para ser chefe de segurança da empresa. Pagava ali um salário para ele, por quê? Porque ele tinha acesso mais fácil a chamar a repressão acima dos trabalhadores. E nós queremos que essa responsabilidade seja apurada. Que a amnistia não seja só do governo com os trabalhadores, quando você consegue comprovar. Porque há casos de trabalhadores que a gente não consegue, infelizmente, comprovar a perseguição. Porque naquela época nós escondíamos tudo, nós não queríamos aparecer em nada, não queria nome, não queria foto, não queria nada. Hoje, para o processo de amnistia, você precisa colocar alguns dados que mostram a sua participação. E tem trabalhador que conseguiu permanecer escondido para não sofrer toda a repressão, sofreu assim mesmo, e hoje é difícil a gente comprovar a situação dele. Mas os processos de amnistia têm sido uma vitória do movimento daquele período, uma vitória hoje de todos nós. Em 70, ainda era ditadura, né? Os pelegos, a velha estrutura. Na verdade, assim, a estrutura sindical não mudou, né? Desde o Getúlio, é uma estrutura tão amarrada, tão bem feita, que ela, com ditadura militar, a ditadura militar não precisou mudar os sindicatos, né? Manteve o mesmo imposto sindical, a mesma forma, a dominação, interviu nos sindicatos onde existiam lutas, nos demais ela manteve aquela burocracia ali, sindical, mas a estrutura é a mesma. Aí acabou a ditadura, nós continuamos com uma estrutura ainda muito atrelada ao Estado. A estrutura sindical mudou pouco, mas nós tínhamos, na década de 80, não havia um movimento sindical, havia esses pelegos encastelados lá, que se mantinham muitas vezes com a ajuda da polícia para ficar lá. Era muito difícil fazer uma eleição e uma oposição ganhar desse pessoal, porque eles usavam todo tipo de artimanhas, né? Para impedir que a vontade dos trabalhadores se fizesse naquele momento, defendiam a tudo. Depois, na década de 80, foi o período do ascenso, o período que essa estrutura, não, a estrutura se manteve, mas os dirigentes mudaram completamente. Então, era o pedido que a gente queria mudar essa estrutura sindical na década de 80. A proposta era o quê? Acabar com o imposto sindical, acabar com, vamos dizer assim, ter mais direitos, organização, estabilidade para o trabalhador. Tudo isso daí foi uma luta na década de 80. Quando veio 90, com a vitória do Collor, ele abre o país aí, quer dizer, ele consegue aqui colocar esse modelo neoliberal, né? Ele abriu as fronteiras do país e nós tivemos demissões em massa. Essas demissões em massa, de GM, Embraer, todas as empresas, aproveitaram, já que podiam importar à vontade, demitir os trabalhadores. Aí houve um enfraquecimento do movimento sindical, né? Com as demissões, as empresas conseguiram fazer a reestruturação produtiva, que elas não tinham conseguido fazer ainda, devido ao ascenso do movimento, conseguiram fazer as mudanças que elas, que eles queriam fazer na década de 80 e não tiveram condições de fazer. Então, aí foi o período de descenso do movimento, né? Hoje, nós já temos, apesar desse movimento ainda estar controlado, nós já temos um pouco mais de ascenso. Infelizmente, hoje, nós temos aí o quê? A luta nossa contra o imposto sindical não acabou. Ao contrário, nós temos a CUT que nós criamos na época, recebendo o imposto sindical. E várias centrais sindicais que foram criadas como sendo de lutas, vivendo hoje no imposto sindical, recebendo milhões por ano do imposto sindical que está colocado aí. Então, é uma estrutura ainda que falta maiores mudanças nela. Mas, infelizmente, aquele ascenso todo da década de 80 não se repetiu em 90 e agora sim, nós passamos a ver novamente, a partir de 2000, os trabalhadores começaram novamente a ocupar algum espaço dentro do cenário político. Eu me sinto privilegiado por ter participado de dois movimentos num período de ascenso. Foi o movimento estudantil num período de ascenso, no movimento sindical num período de ascenso. e fico triste quando a gente ainda, quando nesse momento, nós ainda temos, é assim, uma falta de consciência política ainda de vários setores. Hoje a gente está até um pouco mais animado, né? Depois das jornadas de junho, da movimentação da juventude em junho, a gente sentiu que esse país teve uma mudança. Então, o que a gente espera, o que a gente gostaria, né? É ver novamente esses jovens que já mudaram, derrubaram uma ditadura militar, ajudaram a derrubar, deram o primeiro passo para derrubar a ditadura militar, que fizeram a campanha das diretas já, que fizeram o foracolo. Nós queremos ver que, da mais maneira que foi em junho, que esse pessoal esteja mais presente nas lutas. Nós temos que mudar essa camada de políticos velhos que nós temos, que vão se repetindo e vão, pela falta de mobilização maior desses trabalhadores. Nós não podemos ter um congresso com Sarney, Collor e outros lá, decidindo os destinos desse país, né? Pessoas que foram repudiadas há tempo atrás e que hoje voltam, estão lá atuando. Era necessário uma mudança, esse país precisando de uma mudança maior. Mas, para isso, nós precisamos que esse jovem tenha uma consciência. E eu sou um que acredito, acredito nas ideias socialistas, sou um socialista e acho que hoje, quer dizer, a principal, uma das principais lutas que nós temos que fazer é novamente trazer esses ideais socialistas para esse jovem, que hoje está, na verdade, perdido dentro desse sistema capitalista, cada vez mais em crise, cada vez o colocando numa situação pior, né? Jovens que se perdem na criminalidade por falta de uma visão, uma visão de vida, de uma visão que é preciso mudar a estrutura, não a situação pessoal dele, mas que isso aí só vai mudar quando a gente conseguir mudar esse país como um todo. Eu acho que lutar vale a pena, né? Lutar vale a pena. Vale você... Se você se dedica, se você enfrenta riscos, luta pelo que você acredita, é muito importante. Eu acho que, mesmo que você sofra naqueles momentos, sofra algumas coisas, algumas perseguições, mas o fato de você terminar a vida com um balanço que você possa fazer, né? Que você procurou fazer, você procurou mudar as coisas, isso daí eu acho que é importante. Então, o que eu colocaria é que as pessoas... Vale a pena, quer dizer, se dediquem, tentem mudar. O que vocês não concordam, tentem mudar. Faça a sua parte, veja. Isso aí você vai fazer não sozinho, você vai se unir com outras pessoas, vai discutir com outras pessoas e vai trabalhar num movimento para poder mudar alguma coisa. O que você vai fazer não sozinho, Para a sua voz... Você vai fazer não... Você vai ajudar... Você vai tudo ainda. Eu aumento dei... Você vai se um... Eu acho que é uma coisa contratação. Isso aí... Eu�O...